Olá meus caros consultores, Charles por aqui. Hoje para conversar um pouco sobre a minha experiência de 20 anos na consultoria atendendo entre empresas pequenas, empresas de médio porte e empresas de grande porte. Empresas grandes têm algumas características que são bem diferentes daquelas empresas menores, empresas de pequeno porte. A pequena e média empresa têm características completamente diferentes das empresas de grande porte. Para iniciar, uma empresa de pequeno porte costuma ser mais sensível a preço. Então, dependendo do seu processo, dependendo daquilo que você tem como proposta de valor, você não consiga fechar contratos com empresas de pequeno porte, porque elas não têm orçamento para uma transformação na robustez que você oferece. Empresas grandes, sim, são características bem diferentes. E esse aprendizado eu vou compartilhar aqui com você hoje. E o primeiro ponto é que o sucesso do passado não serve para os dias de hoje. O mercado mudou demais, são novas ferramentas, muita inovação tecnológica, muitas inovações de processos. E aquilo que você sabia talvez há 10 anos ou há 20 anos não serve mais para o dia de hoje. Além do mais, consultores consagrados caíram no ostracismo simplesmente porque não conseguem ser encontrados nos motores de busca. Então, hoje, empresas que foram fundadas há 5 anos e que se transformaram em verdadeiros unicórnios do mundo empresarial, empresas que nasceram no fundo de quintal e se transformaram em grandes empresas da noite para o dia, um sucesso meteórico, essas empresas não conhecem, não tem como conhecer os grandes nomes da consultoria de 20 anos atrás porque muitas dessas empresas foram fundadas por jovens que eram talvez crianças ou nem tivessem nascido ainda quando alguns desses grandes nomes da consultoria estavam ali no topo da preferência das empresas de grande porte. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto ali que é crucial para quem quer se posicionar como um consultor de grande empresa é você ter uma massiva presença digital, é você ter uma comunicação muito clara e uma comunicação muito forte a respeito do problema que você resolve, quais são os ganhos que o empresário tem contratando os seus serviços e você precisa ser encontrado, você tem que estar massivamente presente na internet de modo que alguém, quando fizer uma busca rápida ali nos motores de busca, esses caras consigam encontrar você. Uma outra questão importante é que você não consegue dar escala a um negócio de consultoria sem um método e sem tecnologia. É muito difícil para um consultor empresarial atender 5, 10, 15 empresas simultaneamente se não tiver um bom método, um método bem estruturado, se não tiver tecnologia. Por outro lado, se você tem uma tecnologia que te permite estar disponível para o teu cliente sem precisar estar presente lá na empresa, aí sim você consegue dar escala. Aqui na OICS nós desenvolvemos uma ferramenta assim. Nós temos um software que entrega os nossos serviços de consultoria, existe lá todo um processo estruturado dentro da ferramenta, a gente faz a implantação no cliente, depois que é feita essa implantação, a gente pode acompanhar o cliente à distância. Eu fiz isso em 2019, eu estive na Europa durante 100 dias atendendo normalmente os meus clientes aqui no Brasil. Na época eu assinava uma ferramenta de uma outra pessoa, de uma outra empresa e com esse aprendizado nós desenvolvemos a nossa própria ferramenta que hoje também está disponível para os alunos do nosso programa de formação de consultores. O Easy Way, que é o nosso software, ele permite você criar processos de entrega de serviços de consultoria, permite você criar cursos, formações, treinamentos, de modo que você possa trabalhar educação corporativa com o teu cliente e permite você aplicar o nosso método. Ele está prontinho já lá dentro da ferramenta para você simplesmente pegar e aplicar lá no seu cliente. Com uma tecnologia dessas, você consegue sim dar escala aos seus atendimentos e ao invés de atender talvez 8, 10 clientes, você cria as condições para atender 80, 100 clientes. Um outro aprendizado que nós adquirimos nesses anos todos na consultoria é que, em se tratando de grandes empresas, se o seu preço não estiver na casa dos 5 ou 6 dígitos, você não vai fechar nenhum contrato. Porque simplesmente, abaixo de 5 dígitos, uma consultoria de 8 mil reais, de 9 mil reais, isso não faz parte da realidade das grandes empresas. Elas não estão habituadas a contratar serviços de preços que, para eles, são preços muito abaixo daquilo que eles estão acostumados a contratar. Então, você não consegue transmitir nenhuma credibilidade fazendo uma proposta para uma empresa de grande porte ou oferecendo um serviço a um preço de 8 mil reais ou de até 10 mil reais mesmo. Já está aí no quinto dígito, mas quando eu falo 5 dígitos, eu estou me referindo acima dos 50 mil. Se você oferece lá um serviço de consultoria a 10, 12 mil reais, os caras nem consideram conversar com você. Porque isso é a realidade da empresa de grande porte. Elas não estão habituadas a contratar nenhum tipo de serviço que esteja aí nessa casa de 8 mil reais. Especialmente no serviço de consultoria, você não vai transmitir nenhuma credibilidade se o seu preço estiver aí abaixo dos 30 mil reais. Isso não vai transmitir nenhuma credibilidade. Talvez eles nem te recebam para uma conversa. Uma outra coisa que você precisa entender para poder atender empresas de grande porte. Caso você não saiba lidar com o temperamento e o ego ferido das pessoas, provavelmente você não vai conseguir avançar no seu atendimento. Uma coisa que é muito comum nas empresas de grande porte é você ferir o ego daquelas pessoas que já estão lá dentro, especialmente os executivos que estão em uma linha mais alta dentro da hierarquia da empresa. Primeiro pelo medo. O cara fica ali no receio de que talvez o seu trabalho evidencie, faça emergir alguma incompetência ou alguma inabilidade dele, alguma ineficiência. Então o cara já tem medo. E por outro lado, muitos desses executivos podem se sentir ameaçados no sentido de não terem ali as habilidades que você vai apontar serem necessárias para a função que ele está desempenhando. Esse cara não vai ficar satisfeito de você estar lá dizendo como é que é para fazer o trabalho dele, que muitas vezes ele já vem fazendo há 30 anos dentro da empresa, 20 anos dentro da empresa. pode sim causar um problema se você não tiver a habilidade para lidar com o temperamento dessas pessoas, com o brilho dessas pessoas, com a vaidade dessas pessoas. E isso acontece muito dentro das grandes empresas. Você também não vai conseguir levar a sua consultoria muito longe. É preciso ter habilidades para lidar com essas pessoas. ter ali toda uma maturidade para lidar com o temperamento, talvez até um temperamento agressivo, né? Dessas pessoas que ocupam cargos de chefia, cargos mais altos dentro das grandes empresas. É natural que alguns... natural não, mas comum que alguns queiram, inclusive, sabotar o seu trabalho. Então tenha muito cuidado com isso. Portanto, se você é consultor empresarial e deseja atender grandes empresas, ou se você ainda não é consultor empresarial, mas pretende se tornar e atender empresas de grande porte, você vai precisar considerar todos esses elementos que a gente considerou aqui, porque isso é o que nós tivemos de aprendizado em vivências que nós tivemos dentro de grandes empresas. Então, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Tchau.